Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu E a vida me deu Como quem diz É o fim É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizendo 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 Dizendo